Poesia Ser Mãe Ser mãe é saber amar incondicionalmente, é se doar completamente, é saber falar e calar, buscando sempre ouvir e aconselhar. Ser mãe é saber sonhar e os sonhos realizar, é se manter sempre de pé, jamais perdendo a fé. Mãe é amiga, sempre bondosa, mãe é querida e maravilhosa, mãe é gentil e amorosa, é tão sensível, sempre carinhosa. Como descrever essa figura tão honrada? Por isso seus filhos podem dizer, mãe, muito obrigada. Obrigada por sua presença e também por sua existência. Obrigada por cuidar dos seus filhos com tanta competência e cumprir o seu papel de mãe com tanta excelência. Um feliz dia das mães para todas vocês, para todas nós e para todas as mães. Obrigada por assistir. 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 Obrigada por assistir.